Aí galerinha, o Magnato já tá pegando os coletes pra salvar nós. Bora, Magnato. Opa! Tem até brinquedo de água. Tá dando ré. Tá dando ré. Opa! Ficou bom. Ficou bonito. A peita é muito grande. A peita é muito grande. Tá começando agora. Um dia tu chega aqui. Bora, vou fazer comida, hein. Vamos fazer churrasco. Bora fazer churrasco? Vou te ajudar, não quero ir pro lago, não. É porque tá chovendo, senão eu ia. Bora fazer churrasco, né. Tem meio que metor. Ah, ele já tá pronto. Refrigerador? Uh, que merda é essa aí, bicho. A Mari tá perguntando, o que que é isso? É burra, tão burra que não sabe o que é o colete de salva-vidas. O que que é isso aqui? Colete de salva-vidas. Você ainda acredita em mim? É, ele é meio burro também, né? É, ninguém tá suave, eu já tá suave. Tá de burra. Mas não precisa só um, você não precisa dois. Porque eu sou maior e mais pesado. Me respeita. Você não sabe nadar, né? Tá com preconceito com o barbinho? Ei, barbinho da galera. Não, preconceito. Ei, mano, bora. O Magnato já tá nervoso, hein. Vai, Mari. Eita, deu tiro. Eita, deu tiro. Tchau. Galerinha, olha que top que tá ficando churrascão aqui, baseirando a vida. Tô de churrasqueiro monstro. Meu Deus do céu. Gostou, amor? Bom, amor. Tão delícias que vão sair. Gente, fez um estúdio de churrasqueiro aqui, ó. Se liga. Degustação oficial. Ah, moleque, aí sim. Desliga ali a churrasqueira do Magnata pro pessoal ver. Não interromptou aí embaixo, ó. É. Ó que chique, amor. Ela liga e desliga. Meu Deus do céu, muito doida. Aí sim, pessoal, vamos nessa. Desliga, galera. Churrasco do Túlio. Degustação, amorzinha. Muito obrigada, amorzinho. Vai. E aí? E aí? Mamazinha. Tá quente, diz aqui, hein? É, mas é o líquido. Vai. Come. Bom? Tá vendo aí? É lógico. Júlia, você quer mais torrada, é? É verdade, pão de alho. Meu irmão, o churrasqueiro não trabalha com pão de alho, não. Não, olha, isso aqui não tá. Não tá tão bom que o seu pão de alho tem muito. Comprova e vê se fica bom. Vai, deus, deus. Ele tá bom, mas o pão de alho, não. Ah, bonita. Ó, tá pronta, irmão? Tá, irmão, tá queimando, já. Alcoólatra. Eu vou ver se não é coisa errada. Tchim, tchim, só falta o Bruno Marrone. Não, sem Bruno Marrone. Prove. Aí sim. Muito bom. Muito bom. Cadê a mesa pra passar debaixo da arma? Passa debaixo do lado ping-pong pra gente ver. Olha como eu fico com fogo, irmão. Gostou? Sim. Ó aí, Magneta. Dá uma provadinha. Valeu, Magneta. Avaliação, vai. Boa, boa, boa. Boa. Boquinha. Boquinha. Doé, meu sabor e beijo. Top. Mandi. Ó, o homem. Você tá muito romântico. Aprovado? Tchim, não lembro, né? Por favor. Por favor. Tá sendo filmado, velho. Até agora. Bora. Vem ganhar o de mim nessa porra. Eu, eu ganho. Aí de quanto? Dez. Dez? Ota merda. Larração, larração. Maralho. Ó, esse aí rendeu, hein? Maralho. Ah, mano. Tu não quer ele ganhar, não, mano? Horrível. Nossa. Oito a sete. A Mari tá horrível. Nossa, eu falei. Meu Deus do céu. É de dez, hein? De dez, hein? É de dez, hein? Saiu. 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 Saiu pra gravar e perdeu. Eu ganhei cinco aqui. A única que eu perdi foi pro Thiago, a primeira. Mari, a única que você precisava ganhar, você não ganhou. Vai, continua. Na verdade, eu ganhei aquela sua. É melhor de três. Tá ruim. Dois, dois, cara. Eu ganhei a primeira. Meu Deus do céu. Tá feia a coisa. Dois, dois. Bora. Vai, vai. Tira essa última. Não, já foi. Então, quando tiver acabando, eu vou. Não, a Mari não é eu. Lavei minha mão. Fui pra jogar. Agora é a última. Ui, ui. A gente geralmente ou compra junto as coisas, aí já passa a metade, ou então pra... Você quer uma brasa aí no fogo? Eu vou acender o fogo. Ah, já tá acendendo, ó. Eu vou botar a brasa aí, peraí. Ó, gente. Agora é a missão e pega... Ih, não vai dar não, aí. Tem como não? Tá muito quente ali. Ô, Magná, que ele tá perdendo? Bora. É só um batado. Cinco e dois. Sosfagal. Ah, fila do outro. Quatro, três. Cinco e três. Menino só desse tamanho. Ó, o cara que eu não viajava, não. Ó, o cara que eu não viajava, não. Vamos parar aqui, não. É, o mais vai ser o nove. Dois. É, o mais vai ser o nove. É, o mais vai ser o nove. É, o mais vai ser o nove. Raul, caralho. Vai, eu vou te ver com essa, velho. Ai, eu vou te ver com essa, velho. Ai, eu vou te ver com essa, velho. Cinco e cinco? Cinco a cinco? Seis, só cinco. Ó, velho. Tá tudo. Você. Ah, não. Ih, moleque. Ah, moleque. Bora lá, mano. Agora vai sair com sua casca grossa, que aí sai fogo também. Tá vendo aí, Magná, vai apelar, mano. Caraca, velho. Aqui é assim, é, patroa. Você joga na coisa agora. Ó, o taque do chá, ó. Meu Deus do céu. Você tá roubando esse aqui, irmão. Vamos usar de tonalho? Mais. Isso não pode? Não. Ó, eu peguei. Toma. Toma. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Uh, bora. Não, não pode. Vai. Ó, o taque do chá, ó. Ó, o taque do chá, ó. Coitou. Ele toma na terra. Nossa, sete. É seis. Sabe? Eva, eu vou primeiro. Não, não vai. Vem, vem. Bora, só mais dois, só mais dois. Bota, pode, pra... Bota. Dois a... Dois a zero? Dois a zero. Acabou, Magná, pode sair. Chega Agora estamos preparados, hein, magnata Só o louro, só o louro Bora tirar uma fotinha oficial De rolê Vamos, Will Calma, calma Olha só Quem está ganhando essa merda aí? Quem ia bater, não vai bater mais Quem está ganhando? Eles me tiraram Fala de novo essa merda aí Pareceu um cachorro bonitão aqui, galerinha Se liga Como é o seu nome? Avisa pra gente Olá, como é o seu nome, pessoal? Olá, lindão Vai ser muito bonitão, cachorrinho Fazendo rolê Não estou Ô, magnata, o cachorrão é bem cuidado Ah, tu sobe? É o Bidu, velho É o Bidu pequenininho É o Bidu? Olha, Willian Isso, Bidu Bidu, patinha? Patinha? Foi na sorte, hein Senta, senta É, Bidu É, Bidu É, Bidu Se sair um petalho de carne aí que ele fica feliz mesmo Pronto Ó, magnata Ei, Bidu Bidu E aí, magnata, esse cachorro é nosso? Isso é patrimônio da reserva do lago É patrimônio do condomínio esse aqui É, Biduzão É, Biduzão É, Biduzão Bonito, hein, Willian Muito bonitão Muito bonitão Show, meu Falou, Bidu É nóis Biduzão, já quero te expulsar, Bidu Vamos? Não, não, deixa ele aí Ô, magnata O que é isso? Primeiro jogo de ano do magnata já ganhou Tu é louco E quem é o instrutor dele, pai? É, Willian Quem é o instrutor? William Até engasgou, rapaz Ô, magnata, boa, boa Boa Não, deixa, não gasto mais dois, não Não gasto mais dois, não Meu irmão, você não sabe jogar É calado É calado, hein Calado, velho Calado, velho Fala muito, fala merda Calado, velho Fala merda Fala merda Calado, velho Fala água o tempo inteiro Fala pra ela Calado, velho Fala, caladinho aqui, eu sou dando instrução, ó Ganhou Hoje, você perdeu mais uma vez Por que você não joga e ganha nessa merda? Alô, você vai jogar, vai jogar Vem aqui, ele é som Galera, é o seguinte, já são 4 horas da manhã E ela tá bíblia e rouba Ó a cara doiu Bagunçaram, minha cabela Tão jogando um truquinho Perdendo feio Mas roubando O meu parceiro anjo comendo uma bananinha A Julie falou que não vai dormir agora E é isso, tamo jogando um truco Tô ganhando pro meu parceiro Emerson Eu tô ganhando com o meu parceiro William E o William não sabe jogar e tá bêbado e ainda ganha Tanto que eu sou bom Dormi nunca Grava na vertical, na horizontal pro YouTube Não, agora já é, tem que acabar Ai que porra Tá vendo, meu parceiro ainda tá com a diversidade de tempo Nossa amiga tá entrando na barra Vai William, tá vendo com o Thiago É esse mesmo lugar É esse mesmo lugar Eu fui expulso Eu fui expulso Eu fui expulso Eu fui expulso Che Opa doutorio Opa sua Opa sua Eu Eu fui expulso Opa Com Covid Opa A gente vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é que gosta, Tiago, esquentar ele? Não gosta de dividir as coisas. Olha a cara dessa sequelada, bicho, você é doido. Parece que está drogada, velho. Parece mesmo, mano. Que runguinha é esse aí que tu inventou? Farofa ou arroz? Craca, cracuda. Achamos na rua, bicho. Achamos na rua, hein, na estrada aí. Menino, você quer ir lá? Tem comida? Tem comida. Aí ela foi. Farofa com banana. É farofa com arroz, é só isso. É farofa e arroz. Olha aí, ó. É, na verdade. Pra quem da merenda da escola... Tu não tem como... O pé... O pé de Todd aqui não nega de onde ela vem. Tá arrumando. Tá arrumando. Olha aqui, ó. Pois é, pessoal. O que quiser... Você está passando vergonha? Ei, qualquer caso de recuperação, o que quiser ajudar, sinta-se à vontade. Se tiver uma valinha livre aí, sem custo. Beleza. Nossa amiga Mari precisa de ajuda. Amiga, ninguém ia querer dar um real. Já temos tempo aí no mundo das drogas, mas ela quer sair. Quer mudar de vida. Seu pé é feio pra caraca. Você quer mudar de vida? Você quer? Eu pelo menos vendi o meu pé também. Você quer ou não quer mudar de vida? Depende da qual vida. Dessa vida aí que tu passa. Caracolante aí. Não. Não? Então cancela, gente. A Mari está resolvendo prostituir o pé dela. Quanto vocês pagariam nesse pé? Número 43, tá galera? 37. Essa menina é um homem. 37, amigos. Caralho. Que pariu? Não, 37 de boa. A Yara também. Tá vendo? É. É 41 que você falou? Nunca falei quanto nenhum. 41? Se tu quiser, te empresta o tênis meu, pô. Ah, você pode usar os meus tudo. 37, 38. Dependendo da forma, 39. Sério? Sério? 39? Aí eu comprei 39 e ficou muito folgado. Aí eu descobri que era 38 pra mim. Olha só. Nike, tênis da Nike é 38. Sandálias já comprei 38 e ficou grande. Eu já comprei 37. Tipo, a Havaianz. Sabe, aquelas sandálias... Como é que é o nome? Que tem uma... Meu Deus! Que pariu! Isso aqui é uma prancha. Uma prancha torta, né? Uma prancha torta. É uma prancha... Não dá pra surfar, assim. É uma prancha... É uma prancha... Não dá pra surfar, assim. É uma prancha... É uma prancha... É uma prancha... Vai te aceitar. Vai te aceitar. Vai te aceitar. Vai te aceitar. Olha o estilo dessa menina. É nóis. Deixa o like. Força e compartilhe. Compartilhe. Deixa o like. Deixa o seu comentário. Deixa o comentário. Deixa a ajuda pra ela aqui, ó. Deixa o comentário de força. Olha a situação, sério. Você olha a situação que ela tá. Deixa o comentário de motivação aí. Eu tô triste porque acabou a água. Pede pro pessoal curtir. Curte, compartilha, comenta. Faz o que você quiser. Fala lá com seus amigos. É, faz o que você quiser. É, falou. Zerando a vida. Brasília deve. Eu queria fazer um café, mas ninguém quer fazer café. Mari, tem que acender carvão, Mari. Esse povo é preguiçoso, viu, bicho? Preguiçoso, duas horas da manhã. Só quero ficar aqui enchendo o saco do meu pé, que não dá nada pra ninguém. Agora, café que é bom.